Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.historic Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3DUS com mais 5 minutos de guerra E hoje eu vou falar sobre este jogo que eu gostei demais, que é o Amunré Então o Amunré é um jogo de temática egípcia Eu gosto muito da cultura egípcia, sempre curti bastante Então o Amunré para mim, só este tabuleiro aqui Olha o tamanho do bichão, é aquele tabuleiro de 6 partes Espero que dê para vocês verem Não dá muito certo fazer assim Então ele tem aqui o delta do Nilo, está vendo? E aí ele tem aqui várias regiões Aqui não é uma região, mas todos os outros aqui são Mas, então assim, aqui acontece, a gente está disputando aqui Em cada rodada aí, os jogadores vão A gente vai sacar aqui uma quantidade de cartas de localidade Igual a quantidade dos jogadores e vai colocar Então, vamos supor, se tem 4 jogadores Eu vou sacar aqui 4 localidades E vou colocar aqui no tabuleiro Mostrando que aquelas localidades estão para ser leiloadas naquela rodada E aí o pessoal vai usar os seus meeplezinhos aqui Fazendo aquela dancinha, está vendo? Deixa eu ver se dá para ver Acho que o verdinho aqui dá para ver melhor Meio assim Sabe aquelas mãozinhas assim? Então você vai pegar e falar assim Esse aqui eu vou tentar comprar por zero Então você vai estar colocando ali na cartinha E aí, como a quantidade de lugares disponíveis para compra É igual a quantidade de jogadores Uma vez que cada jogador colocou o seu meeplezinho egípcio ali Em um deles Cada um vai pagar aquele valor ali Pelo que acabou escolhendo O que é legal é que, por exemplo O último jogador, ele sempre tem a oportunidade de pegar o que está vazio por zero Então assim, é um leilão Eu já joguei alguns jogos de leilão Que às vezes você fica meio sem opção E esse aqui você sempre acaba levando uma terra E de repente você consegue usar o dinheiro que você não gastou Para manipular o jogo a favor de você usar aquela terra Lembrando que, por exemplo Vamos supor que eu estou aqui no 3 E alguém vem e coloca aqui 6 Eu não posso dar lance nessa mesma carta Eu tenho que ir para uma outra Então essa característica também deixa o jogo bem equilibrado Então assim, é um jogo de leilão Que eu achei bem interessante A forma que o leilão acontece E depois nós vamos ter A parte das oferendas Onde a gente vai fazer as oferendas para os deuses E aí o quanto o nilo vai subir vai depender dessa oferenda Então tem esses coisinhas aqui Por exemplo, aqui se a oferenda for menor do que 2 Aqui se ela for entre 3 e 12 Isso aqui vai ser a soma da oferenda dos jogadores Note, por exemplo Tem algumas regiões do tabuleiro que tem um camelinho Só que o camelo só chega quando o nilo está baixo Então as regiões aqui do tabuleiro que fazem comércio Para elas é interessante que o nilo não suba muito Para as regiões que tem os campos Onde você vai estar alocando ali Os trabalhadores ali para estar trabalhando e produzindo ali no nilo Para aquelas regiões é interessante que o nilo suba bastante Para que cada trabalhador ali consiga render mais Então aqui, essa moedinha aqui é o quanto vai cada trabalhador ali render Então é um jogo que é bem legal Você tenta manipular ali Além disso tudo que eu comentei Ainda tem aqui as cartas de favor Que dão ali alguns poderzinhos especiais Você pode estar construindo as pirâmides Tem aqui as pirâmides também nas suas regiões Deixa eu mostrar aqui a piramidezinha Que é super bonitinha Aqui, está vendo? Com duas pirâmides Está vendo? Tem aqui, tem o tijolinho Aqui, uma pirâmidezinha só Tem o tijolinho que você pode colocar ali para depois construir a pirâmide Então assim, é um jogo que está com a produção super caprichada Só de olhar o tabuleiro a gente já vê É um jogo de leilão Ele é bem estratégico Porque você tem que ter uma certa leitura dos outros jogadores Essas cartas de favor aqui que te dão esses poderes Tem alguns que vão te dar pontuação adicional Então você tem que observar Às vezes o seu adversário está indo só para um lado De repente você vai tentar bloquear ele Então tem todos esses Aí você vai dar um lance maior ali no leilão Então tem que ficar atento para todas essas questões A Munhé é um jogo bem legal Que não é muito demorado E que assim, eu que não sou particularmente fã de jogo de leilão Gostei bastante Achei que o leilão nele funciona extremamente bem Dei um geral aqui nas regras Ainda tem vários detalhes que eu não citei aqui Mas acho que deu para ter uma noção de como que ele funciona Então fica a dica aí Principalmente para quem gosta da cultura egípcia como eu O Amunhé Certo? Abração aí Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.